Olá, chamo-me Patrícia Carrilho e sou responsável pela empresa Menta Dourada, uma empresa de organização de eventos e venho partilhar convosco aquilo que foi a minha experiência na Universidade Europeia na pós-graduação de imagem, protocolo e organização de eventos. Enquanto aluna, foi talvez um dos melhores investimentos que eu fiz até o dia de hoje, naquilo que é o meu percurso profissional e enquanto pessoa, obviamente, também. E posso-vos dizer que toda a partilha de informação que é dada nesta pós-graduação é, sem dúvida, fundamental e faz toda a diferença no nosso percurso profissional. Enquanto docente também, e é com enorme orgulho e prazer que vos receberei no próximo ano na pós-graduação, trabalhamos todos os anos para que possamos sempre acrescentar algo a esta área e fazer a diferença. Portanto, cá se espera, muito obrigada e até breve!